Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, mais uma edição aqui do canal RTF e hoje eu tô com duas feras, tô com Emerson Dallagnoli e Wesley Presunto, boxeador profissional e aqui o presidente da Federação Catarinense de Boxe, da FECA Boxe. Ele vai falar um pouquinho pra vocês do trabalho dele, vai mostrar aqui alguma combinação, uma técnica, eu não sei o que ele vai reservar pra vocês aí, mas segue aí que vale a pena. Bom, meu nome é Emerson Dallagnoli, eu sou presidente da Federação Catarinense de Boxe, sou treinador de boxe já há seis anos, trabalho com a Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, equipe Lino de Ouro, trabalho com atletas profissionais de boxe também, equipe amadora também aqui em Balneário Camboriú. E hoje eu vou dar um toquezinho pra vocês aí de uns golpes na linha de cintura, alguns toques são bem interessantes aí, vai agregar com certeza quem estiver assistindo o vídeo. Então pessoal, pra gente trabalhar um pouco na linha de cintura, golpes duros, a gente vai fazer o seguinte, o principal dos golpes na linha de cintura é estar com a base bem aberta e a altura de tronco e corpo na altura que você vai encaixar o golpe, sem desequilíbrio. Então o que a gente vai fazer? Pra mim, entrar com um gancho de esquerda, por exemplo, embaixo, eu vou flexionar o joelho, entrar na altura que eu tenho que meter o golpe e aí sim fazer o giro de tronco com a base bem firme e fazer o máximo de giro de tronco sem ter desequilíbrio. Por exemplo, eu estar com a base ereta e tentar colocar o golpe embaixo aqui, ele vai perder muita potência. Então a gente vai flexionar o joelho, entrar na linha de cintura e fazer o giro de corpo. Então isso a gente vai fazer pros dois lados, ó. Então o segredo é esse, com golpes retos é a mesma coisa, é entrar na linha de cintura, na altura da linha de cintura pra meter o golpe o mais reto possível aqui, ó. Pra ele não fazer esse movimento de cima pra baixo, por exemplo, ó. Isso. Porque jogando de cima pra baixo tu perde potência. Então a gente vai entrar na linha, na altura média pra jogar o golpe. Os ganchos é a mesma coisa, ó. E sempre com a base bem fixa no chão, a base bem aberta e fazer o máximo de movimento de tronco mais do que o movimento de perna em si. Ó, flexionou, jogou, ó. Outro lado é a mesma coisa, ó. Golpe reto, direto. Gancho. Outro lado. Aqui. E é isso aí. E é isso aí.